Oi turminha, tudo bem? A Próssola veio aqui hoje contar uma nova história pra vocês. A história que eu escolhi hoje foi um amor de confusão. Dona Galinha, um ovo botou. Mas, quando foi passear, outros dois ovos no caminho ela encontrou. Olha lá. Um, dois. Um ovo mais dois ovos. Com três ovos ela ficou. Olha lá, a Dona Galinha com os três ovos. Dona Galinha, os três ovos em seu ninho colocou. Mas, quando foi passear, outros dois ovos ela no caminho encontrou. Olha lá. Ela aqui, com seus três ovos. Três ovos mais dois ovos. Com cinco ovos ela ficou. Olha lá. Dona Galinha, os cinco ovos em seu ninho colocou. Olha lá. Cinco ovos lá no ninho. Um, dois, três, quatro, cinco. Mas, quando foi passear, mais três ovinhos ela encontrou. Cinco ovos. Mais três ovos. Com oito ovos, ela ficou. Olha lá os três ovos novos que ela achou, turminha. Olha lá. Dona Galinha, os oito ovos em seu ninho arrumou. Mas, quando foi passear, mais um ovo ela achou. Oito ovos, mais um ovo. Com nove ovos, ela ficou. Dona Galinha, os nove ovos em seu ninho ajeitou. Olha lá. Agora, o ninho dela tem nove ovos. Mas, quando foi passear, um ovo enorme ela encontrou. Nove ovos. Mais um ovo. Com dez ovos, ela acabou. Olha o tamanho desse ovo que ela achou agora. E, com paciência e carinho, os dez ovos diferentes, Dona Galinha chocou. Mas, que surpresa não foi. No dia em que os ovos se abriram. Vamos ver o que vai acontecer. Vocês nem poderiam imaginar os bichos que das cascas saíram. Nasceu ganso, pato, marreco e tartaruga. Apareceu codorna, perdiz, pintinho e até um jacaré. Olha lá, turminha. Os ovinhos se quebraram e os animais começaram a nascer. Agora, eu só quero ver a confusão que vai ser. Na hora que essa turma começar a comer. Que legal, né? Essa foi a nossa história de hoje, turminha. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até a próxima. Tchau, 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 tchau.